A Justiça proibiu a Polícia Militar de São Paulo de usar balas de borracha em manifestações. A decisão também garante o exercício de direito de reunião, ou seja, os policiais não podem determinar as condições de tempo e lugar dos protestos. A Justiça também determinou o maior controle do uso de sprays de pimenta e gases e ainda que o nome e o posto dos PMs estejam em locais visíveis das fardas. A decisão é eliminar e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que vai recorrer. 5 mil pessoas participaram do enterro dos 10 estudantes e professores que morreram num acidente entre um ônibus e uma carreta em Borborema, no interior de São Paulo. A 11ª vítima foi enterrada em outra cidade. Outros 24 passageiros do ônibus ficaram feridos, 9 continuam internados. Funcionários da Prefeitura e os moradores de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, passaram o dia limpando ruas e casas, depois do temporal que castigou a cidade. Um córrego transbordou e 50 casas foram invadidas pela lama. O muro de uma creche desabou e as salas e o pátio foram inundados. O telhado dessa escola municipal desabou. Ninguém ficou ferido.